Gente, estamos aqui com ela, a rainha do piseiro, a mulher rasa. Por onde ela passa é sucesso total, ganhou as rádios todo o Brasil, todos os streams. Faz acontecer no palco, né Mari? Que você se solda, joga uma energia surreal pra galera. E hoje não vai ser diferente, né? Bem-vinda a Rio Paranaíba. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui em Rio Paranaíba. Fecha do Fazendeiro, né? Tô sabendo que a galera tá me esperando. Tô muito feliz com isso, preparei um show incrível pra todos vocês. É sempre uma honra voltar no estado de Minas Gerais, cantar pra todos os mineiros que sempre me recebem com tanto carinho. E hoje vai ser pancada. Mari, falando em piseiro, você conquistou seu espaço assim de uma forma muito surpreendente, né? Você cresceu de uma forma gigante assim, veio a pandemia e do nada você explodiu. Do nada não, porque tem toda uma história, né, por trás. Mas de repente você ganhou... Foi rápido. Foi rápido. Você ganhou assim muito rápido, os rádios, ganhou o coração do pessoal. Tem algum segredo pra isso? Cara, eu acho que o segredo é realmente quando Deus quer abençoar, né? Eu já vinha fazendo um trabalhinho ali de formiguinha, degrau por degrau. Antes de aparecer como cantora, eu cantava nos bazinhos, passei cinco anos cantando nos bazinhos. Já era compositora, já tava ali naquela fase que alguns artistas estavam começando a gravar as minhas composições. Quando eu recebi a proposta de cantar, né? E comecei cantando piseiro na época, era passa lá em casa, né? E graças a Deus, Deus foi abençoando devagarinho ali, desde a primeira música do primeiro álbum. Deus abençoou, viralizou. Em seguida foi vindo as participações com a galera do sertanejo. E Deus foi tornando tudo da maneira que Ele queria, graças a Deus. E é sucesso total, caiu na graça da galera. A gente torce aí por mais e mais sucesso, tá? Que você volte sempre aqui na nossa região. Deixa um recadinho aí pros nossos ouvintes, para Naíba e Máximos. Ah, obrigada aí pelo carinho, galera. Que Deus abençoe vocês. Continuem pedindo minhas músicas aí na rádio, hein? Tamo junto. Obrigada.